Salve, salve rapaziada, tomo aí pra iniciar mais um vídeo Mano, quinta-feira já papai, tamo de folga Exatamente 6 horas da noite, mano Demorei pra gravar, eu sei que a noite fica uma merda A gravação, mas a música é boa Primeza total Então mano, hoje a gente vai de Lucas Carlos O nome da música é Coisa rara Demorou? Sem mais delongas, segue o beat papai Eu nem vou negar, tá na minha cara Eu quero você pra mim Quando você passa, tudo para Da pra que você tem, isso é coisa rara Pois é Eu nem vou negar, tá na minha cara Eu quero você pra mim Mano, tá tirando né, caralho? Ninguém, ninguém quer ficar sozinho Então me acompanha nessa Cê tá aqui até agora E eu também não tenho pressa Não De jeito que cê repara em mim, bebê E como você nem pensou em disfarçar Eu sou do tipo que deixa acontecer Se não se decidir, eu não vou esperar Eu não quero te deixar pra depois Quando você passa, tudo para Gato que cê tem, isso é coisa rara Eu nem vou negar, tá na minha cara Eu quero você pra mim Mano, na moral, isso aqui vai pra Tipo erro de aglimações, mano Olha aqui o jeito que ele tá o som, tio Vamos lá E eu não te deixo pra depois Yeah, 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 yeah Eles te falam isso várias vezes Uh Esse otário não te ligar, beijo Uh Paga tudo e vem pra mim Bebê Uh, yeah Eu sei que você gosta quando eu te chamo assim É mais, pior, cê sabe, não é nada pra mim Amanhã é outro show, baby Outra cidade, yeah Mas você sabe que pode me procurar Uh, 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 uh Muito carro, Sansona, velho Uh, 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 uh Eu não quero te deixar pra depois Yeah, 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 yeah Quando você passa, tudo para Gato que cê tem, isso é coisa rara Eu nem vou negar, tá na minha cara Eu não quero te deixar pra mim Eu não quero te deixar pra mim Quando você passa, tudo para Gato que cê tem, isso é coisa rara Eu nem vou negar, tá na minha cara Eu não quero te deixar pra mim Yeah, 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 yeah Uh, uh, uh Yeah, 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 yeah Eu sei, uh Ai, Guto E ai, G? Vou falar pros caras com pressa aí também Mano, na moral, o som tá foda A batidão tá da hora Mas não entendi o que aconteceu Até, mano, o som picotou, tá ligado? Até fiquei achando que era o cabo aqui Porque esse cabo aqui que eu uso auxiliar aqui é uma bosta É 10 conto Então eu falei, caralho, bagulho picotando Tá ligado? Vai lá, rapaz O cara é lerdo pra caralho É... Enfim, som picotando, mano Mas, mano, a música tá boa O batidão tá da hora Então, mano, eu vou jogar no ar assim mesmo, tá ligado? Porque... Aí vocês procuram aí na net, hein, mano Lucas Carlos, coisa rara Isso aqui é vídeo oficial, mano Não entendi, não entendi Depois vou ver aí, mano O que aconteceu, enfim Demorou? Inscreve no canal pra vocês não perderem a novidade, mano Pra vocês não perder, tipo assim Erro de gravações, mano Vai começar a rolar Demorou? Segue a gente nas redes sociais, mano E até o próximo vídeo de boa